Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, são 11 horas e 43 minutos e chegou a hora daquele quadro super especial que você que tem do outro lado sempre espera para tirar suas dúvidas de consumidor, nosso quadro Agora Consumidor. E eu estou aqui com o Dr. Jaime Benchaia. Como é que foi o fim de semana, Dr. Jaime Benchaia? Tudo bem? Bom dia, Márcia. Bom dia. Olha, eu estava conversando com ele agora há pouco que no fim de semana teve uma fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor e muitos mercadinhos, muitas tabernas, frigoríficos foram fechados nas zonas leste e norte da cidade. Antes da gente chamar aqui as enquetes, porque hoje a gente vai fazer perguntas na rua, nossa equipe de reportagem foi às ruas para poder fazer as perguntas dos nossos telespectadores que estão andando pelo centro da cidade, nesse período de festas, de fim de ano e tudo. Quais são os cuidados que alguém tem que ter quando entra num mercadinho, que a gente sabe que é da zona leste, da zona norte, mais afastado dos grandes centros comerciais, quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter para garantir que sua saúde, sua qualidade de saúde, a qualidade dos produtos sejam mantidos e garantidos na hora de fazer a aquisição de produtos em mercadinhos? Bom dia, meu amigo consumidor, minha minha consumidora. Bem, o mais importante é verificar a validade dos produtos. É sempre importante o consumidor pegar, verificar lá a validade, verificar se está certinho, porque às vezes o Procon não tem como fiscalizar todos os supermercados morados, então é importante verificar a validade. Como é que a gente reconhece que uma freezer está, que o material está bem acondicionado? A gente tem como saber isso? Tem como ligar para alguém para saber? A Vanessa está me corrigindo que não é uma freezer, é um freezer. Um freezer, foi o Ivan, né? Um freezer que ele está ali, aquelas, aqueles locais que a gente guarda o refrigerante ali, né? Como é que se sabe que esse material está em bom funcionamento? Ou se a gente tiver alguma dúvida, a gente liga o quê? Para o Procon? Com certeza, tem que ligar para o Procon. A gente vê o aspecto do alimento, se está bem acondicionado, se o freezer está embaçado, se está com uma limpeza perfeita, porque quanto à alimentação, tem que ter todo cuidado, senão vai dar dor de cabeça lá na frente. Nossa, pode matar, né? Existem algumas doenças, como por exemplo o botolismo, que é da toxina botolínica, né? Que é por causa de enlatados e tudo, que pode matar. Vamos lá para a primeira pergunta do nosso telespectador, que está tirando as dúvidas aqui com relação ao nosso quadro. Tem uma enquete na rua, a gente vai ouvir agora, o doutor Jaime vai participar conosco. Roda para mim. Fui ao supermercado e não pude entrar com a minha bolsa, isso é certo? Hum, uma pergunta muito importante. E aí? Não, de forma alguma. A pessoa tem o direito de entrar com a sacola, a não ser que a gente estivesse vendo no país que tivesse terrorismo ou coisa parecida, que poderia até revistar, mas pode entrar perfeitamente. Para isso, o supermercado tem que ter a vigilância, tem que ter as câmeras lá, exatamente para proteger o consumidor e não ir contra o consumidor. Isso é um constrangimento? Constrangimento. Dependendo, ele pega testemunha, tirar foto, filma, cabe até uma identização por dano moral. Dependendo se atingiu o fórum íntimo dele, se for uma situação constrangedora realmente. Olha, o grande problema, a gente vê muito isso aqui também no nosso programa da comunidade, é atuações de pessoas criminosas que vão para o centro da cidade, enquanto um está lá entretendo a vendedora, o outro está roubando os objetos da loja. A gente vê muitas câmeras de vigilância e ninguém monitorando, né, doutor Jaime? É importante deixar esse alerta para quem é empresário, que se você coloca uma câmera de vigilância na sua loja, você tem que deixar alguém monitorando essa câmera, para abordar a pessoa no momento que ela está cometendo o crime. É, inclusive com segurança, essa contratação de segurança para dar todo o aparato para o consumidor. Vamos para a próxima pergunta. Felipe. Qual o bairro? Planalto. Felipe, qual a tua pergunta? É, caso eu participe de um leilão, seja contemplado e não queira mais participar, posso pegar o dinheiro de volta? Eu acho que ele quis falar consórcio. Eu estou aqui, quando quem voltou para mim me perguntava bem assim, acho que é consórcio. Vamos imaginar que seja consórcio, vai lá. É, bem, o consórcio, se ele for contemplado, tem direito sim, mas ele vai ter que esperar 180 dias para pegar o dinheiro de volta, isso é se o grupo estiver em andamento. Agora, se o grupo for encerrado, ele tem que esperar 60 dias para ter o dinheiro de volta. Vou fazer a pergunta, no caso, se fosse o leilão, claro que não nessas características, quem adquire bens, carros, apartamentos, em leilões, né, que é aquele momento em que vai ter uma praça pública, são bens que foram penhorados ou que não foram pagos, e aí o Poder Judiciário coloca aquele bem para venda, para poder reaver aquele dinheiro ali para o credor, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Nesse caso de leilões, existe também a cobertura pelo Código de Defesa do Consumidor? Existe, lógico, leilão é uma modalidade de venda como outra qualquer, só que a pessoa vai arrematar que der o maior lance, mas é como se fosse uma compra e venda. No caso de compra de veículos, automotores e apartamentos, a pessoa compra e existe aquela promessa lá de regularizar, entregar o bem regularizado, caso isso não aconteça, qual é o procedimento do consumidor? Olha, todo leilão tem as suas regras e as suas cláusulas, que saem no edital antecipadamente, que é justamente para aquele que for participar saber do que ele está se metendo. Às vezes tem o imóvel ou o veículo que tem que vir sem qualquer ônus para o consumidor. Se verificar qualquer eventualidade, ele pode entrar com uma ação judicial para ver seu direito, para reaver seu direito. Ok, próxima pergunta. Comprei o remédio sem receita, cheguei em casa, estava errado, posso trocar? Pode, pode sim, pode substituir, porque o remédio está lá no parágrafo 3º do artigo 18, que é um produto essencial. Aí ele pode se valer lá do parágrafo 1º, que é a substituição, o inciso 1, que é a substituição do produto. É aqueles casos de produtos essenciais, como uma geladeira, um fogão, um remédio, algum equipamento para a saúde. Então ele pode se valer lá do inciso 1º imediatamente. Ah, então, por exemplo, que não é o caso de roupas. Quando você vai lá comprar roupa, você errou o tamanho. Você comprou a roupa, errou o tamanho, levou para casa para experimentar. Eu posso voltar na loja? A loja, se não tiver aquela política da boa vizinhança com o consumidor, não é obrigada a trocar a roupa. Não é obrigada. Loja física, eu estou falando. Estou falando da loja virtual. Não é obrigada, mas tem exceção, que são aqueles produtos essenciais que estão lá no parágrafo 3º do artigo 18. Então, medicamento é um produto essencial. Exatamente. Mesmo que ele tenha comprado em uma loja física, porque tem farmácias que são online também, ele pode voltar lá e trocar, desde que ele não tenha violado a embalagem. É, tem que estar em perfeitas condições. Tem que estar em perfeitas condições. Muito impressionante isso, eu não sabia realmente dessa informação, aprendi no nosso quadro agora consumidor. Vamos lá para a próxima pergunta. Luan. Qual bairro? Da Chapada, com esse atinério. Qual é a pergunta? É, eu peguei o Uber e dei um valor, mas quando eu cheguei no local, deu outro, eu tive que pagar mais. O que eu devo fazer? Isso pode acontecer com o aplicativo? Olha, até a chamada, a cobrança lá dinâmica, o preço dinâmico, que vai flutuar de acordo com o horário e com a demanda. Mas, de acordo com o artigo 30, lá do Código de Defesa do Consumidor, quando o fornecedor de produtos ou serviços veicular ou utilizar qualquer propaganda ou publicidade ou informação, obriga ele a fazer o que ele está ofertando. Se ele, se foi 30 reais, se foi 40 reais, ele vai ter que cumprir a oferta dele, não pode variar. A mesma coisa acontece com o dentista, com o arquiteto, ele tem que fazer um orçamento prévio para que o consumidor não tenha nenhuma surpresa posterior. Então, quando eu faço o pedido do meu Uber, vamos lá, rapidinho, porque todas as vezes que eu já pedi Uber, lá na hora aparece, vamos dizer, no aplicativo do Uber, tá? Aparece lá o Uber e tem também o Uber Select, parece que é o Uber mais... E tem mais agora, tem mais outros tipos, tem o Pool, tem o X, tem o Select, tem vários tipos de serviços na mesma plataforma. Mas todos eles, quando eu coloco lá o pedido, aparece o valor no momento em que eu faço o pedido, e aí eu escolho qual é o serviço, qual é o tipo de serviço que eu quero. Esse valor pode mudar lá no final? Não, de acordo com o artigo 30, não. Então, uma vez que ele informou o valor X, ele vai ter que cumprir com aquele valor ofertado. Cabe reclamação, cabe ação. Pena que o valor é tão pequeno, mas não deixa de ser o valor que você está sendo enganado. Agora, é importante que você faça um printzinho da tela, no momento que você entra lá no Uber, para poder comprovar. A Vanessa está me perguntando aqui quando cancela. A Vanessa que está no comando do programa hoje, a Vanessa Goldin, que é a nossa produtora, e está perguntando se quando cancela a corrida, é cobrada uma taxa. É correto isso? É abusiva, é uma cláusula abusiva. O consumidor não pode ter nenhuma cláusula que fique contra ele. Que o obrigue a adquirir o serviço. Ele tem o direito de arrependimento dele, né? Tem, e não pode ser forçado ao que ele não quer. Se ele desistir, ele não pode ser cobrado. Assim como ele não pode ter uma surpresa num preço diferente do que foi ofertado a ele. Como é que funciona o direito de arrependimento? Rapidamente. Porque a Vanessa está me garantindo aqui que eles cobram a taxa na próxima corrida. É, cláusula abusiva. O direito de arrependimento está lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Que é aquele quando a pessoa compra fora do estabelecimento comercial. Ou seja, via telefone, via site. E aí ele vai ter o direito de sete dias a se arrepender. Ele não gostou do produto, não era qualidade, não era cor, não deu. Ele tem o perfeito direito de se arrepender durante sete dias. A Vanessa está ali indignada, dizendo que vai buscar os direitos dela. Que agora ela vai buscar os direitos dela. Ela não paga mais a taxa. Não vai mais pagar a taxa. E eu nunca paguei também, a partir de agora já não pagarei mais, nem pagarei. É cláusula abusiva. Cláusula abusiva. Tem mais uma pergunta, vamos à última. O teu nome? É Marcos. Qual o bairro? É, compensa. Qual a tua pergunta, Marcos? Eu estava na fila e quando chegou a minha vez o caixa fechou. Isso é certo? Claro que não. Mas enfim, deixa o doutor Jaime responder. O que é isso? É uma questão de bom senso do dono do comércio, da pessoa da fila. Cabe ele fazer uma reclamação ao gerente ou também nunca mais ir naquele supermercado e escolher o concorrente. Porque não é o fato de gerar um abalo emocional tão grande, até porque ele pode mudar de fila. É errado isso. Não pode acontecer. Mas não vai gerar um abalo que venha a forçar um dano moral judicialmente. Não, mas o senhor imagina a pessoa estar meia hora na fila. 20 minutos, sei lá, 10 minutos na fila. Está lá esperando. É um sábado, está lotado o supermercado e eu estou lá um tempão na fila. Quando eu chego da minha vez, o caixa fechou. Aí eu olho para os lados e está aquela fila fazendo a volta. Lá vai eu de novo para a fila? Não. Não está certo, né? Não está certo. Chama o gerente, faz uma reclamação que você vai ter que ser atendido. Você está ali na fila esperando e vai ter que ser atendido. Olha, já aconteceu deles colocarem aquela plaquinha de caixa fechado quando eu estou chegando, né? Na vez ali. Já aconteceu comigo. E aí a pessoa fala, olha, eu vou atender só ela e quem está encostando no atrás ali na traseira que diz, olha, senhor, procura outra fila que esse caixa aqui está fechado. Mas chegou a me atender. Eu nunca tive nenhum constrangimento com relação a isso, não. Não sei se é porque eu fico olhando assim. É, mas o costume é esse. Olha, até a pessoa tal, vou atender e depois pode procurar outra fila. Que é exatamente para a pessoa não ficar com rádio, não passar constrangimento lá. Tem uma dica da DECOM? Coloca na tela para mim. Receitas médicas válidas em todo o país. A partir de fevereiro de 2019, será possível comprar remédio controlado ou manipulado em qualquer estado brasileiro, independentemente da unidade da federação em que tenha sido emitida a receita. Exatamente. Essa lei foi sancionada agora, em novembro. Tem 90 dias para entrar em vigor. E antes dessa lei, a gente não pode comprar um remédio, se foi receitado aqui no Amazonas, não pode tirar em outro estado. Agora, a partir de fevereiro, vai poder, de acordo com a lei. Ah, então o meu médico era daqui do Amazonas e aí eu viajava e acabava o remédio, vamos dizer que fosse o remédio controlado, que eu não tomo, né? As pessoas dizem que eu tomo, né? Então vamos fazer uma brincadeira. Meu remédio controlado. E aí eu chego lá do outro lado, estou com a receita e ninguém ia aceitar essa receita? Não, não, não pode aceitar. Agora, a partir de fevereiro, vai poder, de acordo com a lei aí que vai entrar em vigor agora em fevereiro. É um absurdo isso, viu? Um absurdo isso. São, me dá o horário, Vanessa, aqui na tela, aqui no nosso TP, qual é o horário? São 11 horas e 57 minutos. Doutor Jaime, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, mande suas dúvidas aí para a gente tirar qualquer dúvida que você mandar. Manda dúvidas que a gente julga se é do consumidor ou não. Pergunta, quer perguntar, pergunta. Vai perguntando, solta a pergunta nos nossos peitos, que a gente pergunta, a gente joga, a gente rebate para o doutor Jaime e ele diz se é um caso realmente de Código de Defesa do Consumidor ou não, tá bom? Obrigada, doutor Jaime, mais uma vez, viu? Eu que agradeço, bom dia. São 11 horas e 57 minutos. Lá em Parintins, dois adolescentes foram apreendidos com o uso de drogas, com drogas. Segundo a polícia, eles abasteciam as bocas de fumo da região. Quem vai contar os detalhes dessa história para a gente lá direto da delegacia do município é o Tadeu de Souza. Fala, Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Alô, parintinenses que moram na capital do estado e que acompanham através do Agora as informações aqui da ilha Tupi da Barana. Márcia, a Polícia Militar, a Força Tática da PM, apresentou aqui na terceira delegacia interativa de polícia, dois menores. Eles são suspeitos de tráfico de drogas. Uma denúncia anônima unia direta da Polícia Militar informou que dois menores, um de 16 anos e o outro de 17, estavam vendendo drogas nas proximidades do ginásio de esporte Elias Assayag. A polícia se deslocou para o local e começou uma perseguição, que passou por cinco bairros da cidade até a dupla ser interceptada na estrada Aldoval do Novo, próximo à Universidade do Banho Garantido. Durante a apreensão, um deles fez gesto de sacar uma arma e terminou atingido com um disparo de bala de borracha. Foi medicado e já está à disposição da Justiça. A operação foi comandada pelo Tenente Ricardo Viana da Força Tática da PM. O detalhe que chamou atenção nesta ocorrência, Márcia, é que para apreender essa dupla, a polícia empreendeu uma perseguição que passou por cinco bairros da cidade de Paritinhas. Veja como está a criminalidade, como estão as coisas aqui na Ilha Tupinambarana. De Paritinhas, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Nossa, chega a dar tristeza de pegar a adolescente nessa sofreguidão envolvido com a criminalidade, envolvido com o tráfico de drogas. Mais uma vez, aquela história que eu sempre digo para você, quando um jovem, 18, 19, 20 anos, é assassinado já com dívida de acerto de contas pelo tráfico de drogas, já com acerto de contas pelo tráfico de drogas, essa pessoa não entrou na droga ali com 18 anos, 19, começou novo, começou na escola, com a abordagem de traficantes nas escolas, tanto da capital quanto do interior do estado. A gente está vendo aí, eles abasteciam as bocas de fumo. Você tem uma ideia que eles não eram qualquer traficante, não, qualquer envolvido com criminalidade, não, o traficante dava para eles a droga para que eles entregassem na boca, eram de confiança. E imagina com quantos anos que esses dois meninos aí começaram no tráfico de drogas, pelo amor de Deus, são 11 horas e 59 minutos, vamos mudar de assunto que a gente está na época do Natal, né, vamos mudar de assunto que a gente está na época do Natal e você que tem do outro lado, está sem dinheiro para montar aquela árvore, ou é o termo que eu prefiro, né, quer fazer economia, guardar o dinheiro, afinal de contas é só uma vez por ano, vai gastar rios de dinheiro em enfeites de Natal, não. Dá para colocar ali a casa toda no espírito natalino, no clima natalino, com economia e pagando muito pouco. O Vitor Rouveia está ao vivo com uma artista plástica que vai explicar para a gente como fazer toda essa decoração lá no Parque 10, tá, ele está lá no Parque 10 agora, vai explicar para a gente fazer essa decoração e ainda preservando o meio ambiente, porque é sustentável. Oi, Vitor! É isso mesmo, Márcia Lasma, agora estamos em definitivo ao vivo aqui do Ateliê da Rosa dos Anjos, uma artista plástica que vai ensinar os nossos telespectadores do programa da comunidade como fazer uma árvore de Natal ecologicamente correta. A gente vai encontrar, a Rosa já separou todo o material e ela vai explicar para a gente o passo a passo. Bom dia, Rosa, tudo bom com você? Bom dia, e você também, está curtindo aqui um pouquinho desse clima de Natal aqui no nosso ateliê. Para mim é um privilégio muito grande poder falar para o telespectador como a gente vai poder a fazer uma árvore de Natal ecologicamente correta com um pouquinho das matérias-primas da Amazônia. Então conta para a gente, Rosa, o que a gente vai usar aqui e vamos ensinar o passo a passo aí para a galera fazer em casa. Bem, nós vamos primeiro utilizar uma base de madeira, como esse daqui. Essa daqui é uma base onde a gente vai colocar argila. Aqui dentro foi feita de pó de serra de MDF, né? Com cola branca. Esse é um dos trabalhos que eu desenvolvo. Ó, pó de serra com MDF. Já vai anotando aí em casa. Primeiro a base faz com pó de serra e MDF. É, você pode usar uma cuia também ou uma basezinha qualquer que a gente possa colocar argila dentro. E essas folhas aqui que vocês estão vendo são folhas de andiroba, de folha de andiroba que eu coletei ali no Parque do Mindu. São os meus parceiros e as folhas vão caindo. A gente aproveita porque eles já estão na natureza. E dá para fazer umas coisas bem bonitas. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai começar, tá bom? Se o pessoal em casa quiser ir lá no Parque do Mindu recolher as folhas, vão conseguir. Com certeza. Só é pedir, gente. Ah, então pronto. Olha, aqui também uma coisa muito importante é argila, que não pode faltar, tá? Você pode conseguir nas floriculturas. Até aqui no próprio ateliê, se vocês quiserem, nós também teremos, né, as argilas. Deixa eu ir aqui para o outro lado, Rosa, para me ensinar, para me aprender também, né? Aí como é que faz? Agora faz a base com a argila. Você vai pegar um pedaço de tecido, pode ser qualquer tecido, tá? Para você colocar, para não sujar a sua estrutura de base. Faz uma bola pequena de argila e vai colocando. Você vai colocar aqui dentro, ó. Tá? Encher bem, que depois você vai cobrir com essa coisa aqui bem bonitinha para fazer um acabamento já. Ah, para ficar o acabamento, ficar bonito, né? Bem bonitinho. Aqui você já pega a própria base. Da madeira. Da madeira, olha só. Já ficou em pé a haste da peça. E você vai embora. Aí agora para colocar as folhas na base de madeira, o que vai ser? O que vai utilizar? Nós vamos utilizar as folhas, né? Você procura umas folhas mais sequinhas, mais maleáveis, para você poder dobrar. Aqui, olha só. Você vai dobrando aqui, vai colocando as folhas. Dobra a primeira. E vai embora colocando as folhas. Usa uns pedacinhos de ferro, de arame recosido. Ou o arame galvanizado mesmo. Vai colocando as folhinhas e preenchendo ela todinha. Vai ficar muito lindo, gente, depois de pronto. Para fixar as primeiras, você vai e prende com arame. Ela vai prender, ela vai cortar um pouquinho, mas depois você vai poder utilizar um alicate. Aqui, entorta um pouquinho. Pode também ser barbante. Quem não tiver arame, pode amarrando. Estou fazendo aqui porque a gente tem que fazer rapidinho para você poder ver, né? É ao vivo, galera. Ao vivo aqui, a gente tem que ir mais rápido, né? Vocês não vão conseguir fazer a árvore de Natal, né? E aí, olha só. Já começou. As primeiras folhas já estão presas. Com arame. Se não tiver arame, pode usar barbante também. Exatamente. Pode usar barbante e vai colocando as folhas. Continua colocando. Você seleciona as folhas que você achar melhor e vai torneando. Por enquanto, aqui, ela só está fazendo um pouquinho de volume, né? Olha, enquanto a Rosa vai montando a árvore, para ela terminar, a Rosa também é responsável por um projeto que é a parceria com a Prefeitura de Manaus, né, Rosa? Que é o Natal do Abraço. Explica para a gente como é que funciona esse Natal do Abraço. O Natal do Abraço foi idealizado pela primeira dama, né? A dona Elisabeth Valeico. E ela, na verdade, o intuito disso era fazer com que as pessoas tivessem um pouco mais de conscientização ambiental voltada para a nossa cidade. A nossa cidade, a nossa árvore que nós trabalhamos lá na Marques Teixeira, que foi com 60 mil garrafas PET, foi trabalhada com vários materiais, com a cooperativa dos catadores, com artesãos. Todas as garrafas foram coletadas na rua, gente. Fica ali na Marques Teixeira, na Cidade Nova, né, essa obra? Exatamente, na Marques Teixeira. Aí você pode passar lá e comprovar de pertinho todo o trabalho que foi desenvolvido. E a mensagem dessa árvore, esse ano ela veio toda colorida, pensando na diversidade. Na diversidade, entendeu? Na diversidade da árvore de Natal. E a importância dela é com que o cidadão hoje possa cair na realidade, que só o poder público não tem a capacidade de cuidar da cidade, que cada cidadão tem o seu papel de responsabilidade social, de cuidar da sua cidade, né? Ó, tá aqui. Eu vou pedir pro Ruth voltar aqui com a gente. A gente conseguiu montar um pouquinho da árvore, a árvore não está completa, né? Mas aí depois, ó, cadê o pisca-pisca, Rosa? Tem o pisca-pisca, o pisca-pisca já está esperando. E a Rosa, gente, ela tem um convite também pra fazer pra vocês, que é o bazar que vai ter também, que é pra uma instituição, né, Rosa? Convida a galera aí que está em casa e depois a gente tenta mostrar, depois a gente tenta fazer outra entrada pra mostrar a árvore já bonitinha, pronta. Vai ser bem completinha, vocês vão ver ela toda prontinha. Gente, sábado nós teremos o projeto Bazar, que vai ser um movimento voltado pro Instituto Desana. Nós estamos ajudando, é uma vaquinha que nós estamos ajudando pra pensar em cuidar da nossa Amazônia, lá no Praia do Asatuba, nas plantações orgânicas. Você é o nosso convidado, tudo aqui vai estar com desconto. Vai ter vários trabalhos artísticos, pinturas, mesas artesanais, inclusive as árvores de Natal, entendeu? Você está procurando um objeto pra dar de presente no Natal, sábado você vai poder encontrar aqui e comprovar de perto. Muitos trabalhos voltados pra essa questão sustentável, como essa luminária aqui do ladinho, que é feita de lâmina de alumínio e madeira, ecologicamente correta. Então é isso, Marcelo Asmar, feito o convite, sábado vai ter esse bazar aqui no Ateliê da Rosa. E é isso, um trabalho ecologicamente correto e muito bonito de ser. Daqui a pouco a gente vai tentar voltar ao vivo aqui pra mostrar a árvore já completinha, bonitinha, e mostrar aí pros telespectadores o programa da comunidade, Marcelo Asmar. Volto com você, o que você achou aqui desse trabalho? Obrigada, Vitor Gouveia, eu adorei, adorei. Eu queria muito ver essa árvore pronta. Eu não sei como é que está aí a programação do nosso vivo, se dá tempo do Vitor esperar um pouquinho pra ver a árvore pronta, ou se dá tempo, ou se ele já vai ter que sair. Mas eu queria muito ver essa árvore pronta, porque eu adoro decoração natalina, pra mim o Natal é a melhor época do ano, é melhor do que o meu aniversário, é melhor do que qualquer coisa. Vamos pro intervalo com essas imagens, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Não sai daí não! Tchau, tchau!